E a pergunta que eu faço ao senhor, para escutar a sua opinião, surgiu aí uma série de delações ou de depoimentos à Polícia Federal que disse que Bolsonaro claramente teria orquestrado um golpe de Estado. Ao mesmo tempo, o senhor continua vendo aí o nosso Supremo com a caneta pesadíssima para aqueles que eles denominam como terroristas, enquanto outros que fazem crimes muito piores têm penas atenuadas, são liberados, têm direito a saídinha. Qual a sua avaliação de todo esse momento que a gente está vivendo? Bruno, no dia 14 agora, de março, essa semana que passou, nós comemoramos cinco anos do inquérito do fake news. O inquérito foi aberto de ofício, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal que dizia que se houvesse uma agressão verbal ou física contra um membro do Supremo Tribunal Federal no interior do STF, era possível se abrir de ofício o inquérito. O inquérito deveria demorar 90 dias, fazem cinco anos. A partir desse inquérito, dezenas, centenas de outros inquéritos foram abertos. Nós estamos vivendo um momento de falta absoluta de normalidade democrática no país. E aqueles que acham que essa situação vai se debruçar sobre o único espectro ideológico da sociedade, eles não conhecem a história. Porque toda a vida em que ações totalitárias foram justificadas pelo Estado, essas ações depois se estabeleceram e elas galvanizaram e se multiplicaram e foram praticamente unânimes na sociedade. Eu estava falando aqui, eu nem completei o raciocínio, que na sexta-feira, até sexta-feira passada, as notícias eram muito ruins para Lula. Aí vaza seletivamente o inquérito que corre em segredo de justiça, segredo, ou seja, os advogados sequer têm acesso, vaza na imprensa trechos dos depoimentos do ex-comandante, do ex-comandante da aeronáutica. E aí na sexta-feira... Aí ninguém mais fala dos problemas graves que afetam a vida dos trabalhadores brasileiros, da economia se fala de que Bolsonaro haveria apresentado um rascunho, um documento onde se poderia se decretar o estado de sítio no Brasil. Bom, eu prefiro aguardar. Agora, o que eu saiba, o estado de sítio é um dispositivo que está previsto na constatória, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que claramente foi uma baderna desorganizada, num domingo, sem líderes, sem armas, é o golpe que foi gestado, ou conversado, ou engendrado, ao longo dos meses que faltavam para o término do ano. Eu, sinceramente, não vejo como corroborar essa tese. Mas vamos aguardar o... A militância cobra muito, senador. Se os grupos de senadores ainda continuam falando no STF, falando com ministros, para ver a situação daqueles que se encontram presos, não é? Você fala até que poderia depois ser votado algum projeto de anistia. Isso tem fundo de verdade, isso não tem? Que peta essa situação? Olha, primeiro... Primeiro, eu quero estranhar a manifestação de ministros do Supremo Tribunal Federal tratando sobre um tema político. Eu vi dois ou três ministros dizendo, olha, se isso for votado, isso pode ser judicializado no STF. Quem judicializa no STF... Eu estou falando especificamente sobre esse termo ameaçado pelo judiciário significa ele chegar, olha, legislativo, eu vou quebrar você, nunca vi isso. Eu estou falando de um termo específico e você pode fazer a injução ou a ilação que você achar conveniente. Eu estou lhe falando de uma situação específica. Eu tenho visto declarações de membros do Supremo Tribunal Federal contra a possibilidade de uma anistia que é prevista na legislação. Aliás, a República Brasileira, aqui para quem não está nos ouvindo, de mil oitocentos e oitenta e nove para cá, tem quarenta processos de anistia. Aliás, Dilma Rousseff, Zé de Seu, Zé Genuíno, aquele repórter do Globo, o Fernando Gabeira, e tantos outros, o Miguel Arraes, o Brizola, todos foram anistiados, voltaram às suas atividades normais, exerceram cargos públicos e, no caso de Dilma, inclusive, ela foi ser presidente do Brasil. E não foi porque estava na porta do Congresso Nacional quebrando uma vidraça, não, é porque estava com a arma na mão, sequestrando alguém, roubando dinheiro, certo? Em nome, não da democracia, mas de fazer uma ditadura do proletariado. Então, essa esquerda que hoje reclama sobre a possibilidade de um processo de pacificação do país é a mesma que foi beneficiada por essa pacificação. Então, hipocrisia a gente vê por aí. O que nós estamos tratando dentro do Congresso Nacional, Bruno, é tentar, através do diálogo, da persuasão, do exemplo, distender esse processo que não interessa a ninguém. Eu quero ter a oportunidade de discutir, por exemplo, de que forma o governo pretende fazer a gestão dos fundos de pensão. Então, eu discordo com esse aparelhamento de se colocar na frente de um fundo de pensão como a Previ, que tem 250 bilhões de reais de ativo, um cidadão que não tem nenhuma formação técnica para exercer esse cargo. E fruto, justamente, da fragilização que aconteceu por ocasião dos dois últimos meses do ministro Ricardo Lewandowski, que estava ministro do Supremo Tribunal Federal, que permitiu, através de uma provocação de partidos de esquerda, destruir o escopo da lei das licitações, o que abriu, literalmente, a porteira para a ocupação da boiada. Então, essa é uma discussão que eu acho extremamente importante, porque o que a gente está vendo agora, as empresas que davam lucro estão dando prejuízo. Renato Bahia, depois o Breno Queiroz. Há uns dias atrás, a gente viu o presidente Lula dizendo que em 2023 foi o ano de plantar e de semear e que em 2024 será o ano da colheita. A gente já está em março aqui. O que você consegue visualizar em termos do que foi semeado? Você acredita que vai haver algum tipo de colheita? E qual colheita seria essa? E o projeto dos aplicativos, senador, será modificado no Congresso? Bom, primeiro, acho que a pergunta do Renato é evidente que o que foi plantado foi destruição, foi retrocesso, foi tentativo de desfazer o que estava feito. Nós só vimos um processo gradativo, crescente, de tentar destruir o que foi construído nos últimos seis anos. Quando me perguntaram, Renato, qual era a nossa missão lá, eu diria resistir, é tentar preservar o que foi feito de bom. Porque a opulsão, naturalmente, é reativa. Quem define a agenda é o governo. E esse é um governo velho. Eu tive a oportunidade de fazer a discussão na CAES, na semana passada, que é a Comissão de Assuntos Sociais, quando me acusaram de ser contra a CLT. Ora, a CLT é uma lei, aí eu até brinco, estava lá o Paulo Paim e o Humberto Costa, que são uns representantes muito fortes do PT, e disse, olha, eu acho engraçado que vocês defendam a CLT com essa ênfase, porque ela é oriunda da Carta de Lavoury, que é um documento feito por o maior fascista do mundo, que é justamente Benito Mussolini, que queria, através dessa organização dos sindicatos, atrelar os sindicatos ao aparelho estatal. E esses sindicatos eram chamados de pelego, justamente porque replicavam a propaganda oficial. Então a CLT, quando foi feita, em 1943, que é importante para um segmento, principalmente quem trabalha na indústria, não levou em consideração a possibilidade de existir internet, por exemplo, aplicativo, por exemplo, trabalho remoto, por exemplo. Então é evidente que o mundo mudou, e o mundo mudando, nós temos que ter a flexibilidade, a inteligência e a capacidade de recepcionar novas ideias, e não colocar as velhas ideias como se essa roupa, que é uma camisa de força, tivesse que servir a todos os aspectos do trabalho. Esse projeto do governo, na verdade, ele tem uma outra característica. Veja quando o governo recuou da regulamentação que havia sido feita da possibilidade de negociação para um dia semanal remunerado, no caso dos feriados e finais de semana, e remeteu essa negociação de forma coletiva para convenções e acordos. Por quê? Para permitir que os sindicatos tenham um ganho financeiro em detrimento da vontade do trabalhador. Essa questão dos aplicativos, a grande questão que está por trás disso é a criação de um sindicato que vai ter de 80 a 100 milhões de reais por ano, que é a mesma coisa da contribuição assistencial, que quando foi votada no Supremo Tribunal Federal no ano passado, que deveria ser cobrada e devida pelo conjunto dos trabalhadores, independente de quem é ou não é filiado a um sindicato, só 8% dos trabalhadores do Brasil são, definiu também nessa mesma sentença que o direito de oposição é mantido. Então quer dizer que por trás do projeto de regulamentação dos motoristas de aplicativo... Existe o pão com mortadela. Estaria por trás a ideia de construir o maior sindicato do Brasil? De o pão com mortadela, tem que voltar a ter dinheiro para a esquerda e para a rua. Veja o que aconteceu no dia 8 de março, Bruno. No dia 25 de fevereiro, o presidente Bolsonaro vai para uma rede social, porque as televisões não dão a ele a condição de fazer isso, e botam um milhão de pessoas na Paulista. Aliás, ele diz, não quero ninguém aqui com cartaz. Não veio ninguém com cartaz. Esse cara tem liderança, tem legitimidade. Aí a Gleisi Hoffman e o PT vai, não, dia 8 de março vamos fazer um grande movimento na Avenida Paulista. Não cobriu o vão livre no ASP. Essa é a diferença. Vai lá, Brent Perúdi. O senador falou longamente já sobre política nacional. Deixa eu puxar um pouquinho o assunto da política local. Claro que a gente sabe... E a primeira resposta do senador foi sobre política local. Sobre a questão da montagem da chapa, da nominata do PL e tal. O PL, ele já está, já existe uma prego batido em ponta virada em relação à União. PL, Paulinho Freire, o prefeito Álvaro Dias, para a eleição desse ano? Não, nós não chegamos a conversar com o Álvaro Dias. Nós conversamos com o Paulinho Freire. A URG é um componente novo nesse processo. Eu acho que se você faz uma chapa para disputar uma eleição para prefeito de Natal, é evidente que tem dois aspectos aí que tem que ser levado em consideração. É somar e multiplicar. É evidente que o prefeito Álvaro Dias é bem-vindo. Agora, o candidato é Paulinho Freire. Então, ele tem que conduzir essas negociações, ele que tem que fazer esse trabalho de aproximação e, ao mesmo tempo, de trazer o maior número possível de partidos e de apoiadores para ter chance de êxito e, sobretudo, apresentar um projeto para a cidade do Natal que leve em consideração a necessidade de uma metrópole do tamanho de Natal. Com as dificuldades que nós temos, com os problemas que nós temos e com o potencial que nós temos. Eu pergunto isso porque nos bastidores se comenta que há a dificuldade da União dos Três pela indicação do vice. O candidato é Paulinho Freire, como o senhor bem disse, mas tanto o prefeito quanto o PL querem indicar o vice. Existe essa disputa ou não? Na verdade, dentro do internamento do PL, a perspectiva inicial era apresentar candidatos. Nós conversamos com o Paulinho, quando não havia ainda Álvaro Dias, nós fizemos uma composição. Se houver alguma evolução, certamente o deputado Paulinho vai conversar conosco. Vamos aguardar.